Hoje eu fiz um desafio no Alco Sartar Redefense, onde eu só podia jogar com personagens de One Piece. Eu entrei em um dos modos de história mais difíceis do jogo e tentei usar personagens de One Piece. E por mais que isso possa parecer muito fácil, na verdade foi bem difícil. Vocês vão ver porque foi muito difícil ao longo do vídeo, então assiste até o final aí pra você ver. Vamos lá, mano. Olha essa beldade aqui no meu ombro, véi. Mano, tem o Luffy Balonzão aqui, aí tem o Snake Man, tem o Barba Negra, tem o Garp, tem o Magla e também tem o Mihawk. Pra não pensar agora, até tem que ter um personagem decente aqui, véi, no time de One Piece, véi. Tem o Mihawk e o Barba Negra, que são até que decente, o resto eu não lembro. Quer dizer, eu não lembro, barra eu não sei, porque esse daqui eu nem sei como é que ele é. Mas ele aparenta ser melhor do que metade do meu time já. Também eu posso optar aqui por usar o Doflaminho, mas ele dá pouco dano. Tem o Fugitora, que também não dá dano. E tinha o Lau, o Lau dá dano. O Lau dá dano. Eu vou tirar o Magla e vou botar o Lau no lugar, véi. Porque o Magla eu lembro mais ou menos, o Lau eu não lembro direito não, véi. Mas vamos lá, né, mano. A gente vai ter que ser aqui no Infinity. Que querendo ou não tem um boneco aqui bem caro, véi, infelizmente. Mas... Ah, não, calma aí. Tem a Nami de One Piece que dá dinheiro, mas... Eu não sei o nome dela e também ela não dá tanto dinheiro assim. Ah, que se dane. Vamos jogar aqui normal mesmo? Prontinho, mas é melhor. Vamos jogar o modo história, só com o personagem de One Piece. E vamos ver no que vai dar isso aqui, mano. Eu quero muito ver. Será que eu vou conseguir ganhar o modo história, só com o personagem de One Piece, véi? Esse teste vai ser interessante, véi. Então vambora lá testar isso. Vamos lá, rapaziada. Eu botei um dos últimos modos de história que eu tô atualmente. Eu acho que isso aqui vai dar muito errado. Vamos testar, né, mano. Vamos testar aqui. Eu vou botar o Garp aqui já, ó. Porque aqui ele pega uma área até que considerável, né? E também... Nossa, 325 de dano. Meu santo deus. Esse aqui vai dar muito errado. Esse aqui vai dar muito, muito errado, mano. Deixa eu ver. 325 de dano. Ah, não tá tão errado assim, vai. O ataque dele, por enquanto, são jogadas bombas. Eu não entendi. Eu não lembro desse ataque dele, véi. Tá, aí já vem aqui os mais fortinhos, né? Que são o Accelerate, beleza. E já vem aéreo, véi. Nossa, eu acho que o meu único personagem de aéreo... Calma, mano. Nossa, ferrou, véi. Ferrou, véi. Eu acho que... Mano... Ah, não! Nossa, ainda bem. O Lau é aéreo, véi. Achei que eu só teria pensamento de aéreo quando eu botasse o Mihawk em campo, véi. E como eu não tenho pensamento de dinheiro, eu tô muito ferrado, mano. Vou fazer qualquer coisa, mano. É, então, ô, Garp. Eu não queria te deixar tenso, não. Tá ligado, amigão? Mas tu vai ter que me ajudar aqui, véi. Garp, por favor, mano. Me ajuda, Garp. Por favor, Garp. Garp, por favor, Garp. O bicho tá passando aqui, Garp. Precisa sua ajuda, véi. Vou deixar o Garp girando aqui, ó. Vai, mano. Mais 17zinho, véi. É 17zinho, véi. Vai. Isso. Boa. 17 segundos pra atacar. Não, Garp. Não, Garp. Nossa, 900, véi. Ainda bem, véi. Calma, dá pra tirar essa aqui, beleza. O que é que eu posso fazer aqui, véi? O que é que eu posso fazer? Barba negra, véi. Barba negra, será que é bom, véi? Não lembro. Acho que o barba negra é ruim, véi. Ah, mano. Eu acho que eu vou ter que mandar essa aqui, ó. Pronto, pronto. Aqui, pelo menos, acho que ele pega essa área aqui. Pega um pouquinho daqui, pega um pouquinho daqui. É um pouco mais safe. Tem essa aqui de regeneração também, véi. Malditos, véi. Tá, os bichos que estão vindo vão até que fortinhos. Eu preciso juntar 1111 pra poder botar o Lau logo, véi. O Lau vai ser, tipo, minha salvação aqui, véi. Até colocar o Lau vai demorar um pouco, véi. Os bichos estão vindo aqui de novo já, véi. Meu Deus, estão indo com muita vida ainda. Aqui, agora, eu posso colocar o Lau já, véi. Boa, colocamos o Lau. Olha, o Lau criou uma mini rune e joga o ataquezinho neles, véi. Da hora, véi. Mano, eu tenho que ser muito exato com o que eu tô fazendo aqui, tá ligado? Eu acho que esse Garp aqui na frente não vai me ajudar em muita coisa. Acho que eu posso vender ele e tentar gastar o dinheiro dele pra upar, véi. Mano, ou o Garp ou o Lau, véi. Mas se bem que... Mano, os dois são bem ruins, hein, véi. Mano, eu tô ferrado, véi. Eu sei que esse Luffy aqui tem um range um pouco maior que os outros, véi. Vou tentar tirar esse daqui e vou arriscar nesse Luffy gordão aqui. Vai, vambora, véi. Vambora. Tá, ele dá um dano da hora. Ele fica quicando aqui, ó, que da horinha, véi. Ele dá um dano da hora. Tem um range até que ok, uma área da hora. Só que o problema dele é que eu tenho um pré-ataque, véi. Mas o bicho aqui tem mil de vida ainda. Deixa eu ver quantos bichos atuais estão vindo. Cinco mil, véi. Tá, eles já não tão levando tranquilo os bichos aqui, então. Quer dizer, o Lau mais ou menos, mas o Luffy aqui tá levando. Olha, véi, dando uma investidona aqui nos bichos, véi. Eu preciso começar a opar algum deles pro Powerful 2 já, véi. Porque tá vindo os Powerful 2 aqui já. Qual dos dois é mais barato? Os dois custam mil. Maravilha, maravilha. Não, parabéns, parabéns. Que ideia de idiota essa minha. Que ideia de idiota. Vai dar muito errado, vai dar muito errado, véi. Mano, não é possível que isso aqui dê certo, véi. Não é possível, mano. Lau, vai ter que ser você, mano. Ou não. Calma. Oito segundos. Não, vai ter que ser o Luffy, vai ter que ser o Luffy. Luffy, vai ser você mesmo, Luffy. Vai ser você, mano. Fica tranquilo, vai ser você, véi. Tá feito aí, o Luffy tá upado um pouquinho. Nossa, a evolução dele é bem barata até, véi. Nossa, mas ele tem muitas formas, véi. Olha, eu quero testar esse time aqui, véi, no Infinity, véi. Pra saber como que isso aqui seria, véi. Tipo, naquele Infinity lá do segundo mapa, tá ligado? Lógico que seria bem interessante testar esse aqui, véi. Mas tá jogando aqui na calma, véi. Porque olha onde, tipo, a nossa base tá. E olha onde os bichos tão vindo, véi. Deixa eu ver o Zero aqui. Pô, o Zero aqui é forte, hein, véi. O Zero aqui, ó. 1k de vida, véi. Pô, o Lauf não vai aguentar esses bichos aqui, não, mano. Com todo respeito. Nossa, 1, véi. 1! Meu Deus, véi. Aí, pronto. Tá aqui, ó. Tá. O Luffy aqui já tá mais forte. Tá atacando Powerful 2, tá tranquilo. Tá na hora de upar, então, o Lauf, véi. Se eu conseguisse pôr o Mihawk aqui, seria perfeito, véi. Se eu conseguisse pôr o Mihawk, seria perfeito. Mas eu sou obrigado ao pau-Lau, véi. Eu sou muito obrigado ao pau-Lau. Infelizmente, eu queria muito juntar pro Mihawk, mas acredito eu que eu não vou conseguir o suficiente pra isso. Se eu conseguisse, seria perfeito, véi. Mas é muito complicado, muito complicado. Tive 9 mil de vida de bichos tão vindo, o Luffy dá 7 mil de dano, tá. Seria interessante eu botar um... Não, mas Barba Negra seria 3 mil, véi, pra depois deixar lento, véi. Barba Negra não vai ser tão interessante assim, véi. Ai, que droga, véi. O Mihawk ali ia ajudar muito, véi. Pô, uma fonte de dinheiro de One Piece decente, tipo, melhor que a Nami, seria perfeito, véi. Mas não existe, véi. Vamos lá, véi. Vai, por favor, mano. Vou tentar fazer o Mihawk, vou tentar arriscar pro Mihawk, véi. Vou meter esse louco, vou arriscar pro Mihawk, vou arriscar pro Mihawk. Vou meter esse louco, eu não tô nem vendo. Vou torcer, porque, véi, se eu consigo botar o Mihawk, é muito GG, que ele pega essa área inteira aqui, ó. Calma. É, ele pega essa área inteira aqui, ó. Aí aqui dá pra pegar uns bonecos da hora, véi. Mas é 10 mil pra colocar, mano, e vai ser um pouco trampo. Mas eu boto fé que o Luffy aqui consegue, véi. Por favor, Luffy. Eu não vou gastar esses 2 mil com ele, véi. Eu não quero, véi, não quero, véi. E aí o status do personagem aqui na partida já, né, véi. Pra não ficar assim que nem idiota, tá esperando pra ver as paradas. Porque eu não sei quanto que o Mihawk demora pra atacar, véi. Mas, ó, tá aqui, tipo, o Lau, tranquilão ali. Luffy já não tá tão tranquilo assim. Mano, acho que não vai ter jeito, véi. Vou ter que upar o Luffy, véi. Vou ter que upar o Luffy, véi. Não vai ter jeito, véi. Senão a gente vai perder, véi. Vou ter que upar o Luffy, senão a gente perde, véi. Na hora, na hora. Nossa, perdi. Nossa, ainda não, ainda não perdi, não. Ainda? Ah, não, não há chances, não. É, F, rapaziada. Não, calma. O Luffy tá conseguindo aguentar, véi. Não, calma aí. O Luffy tá garantindo aqui. Vou botar outro Luffy aqui, então, ó. Tá garantindo outro Luffy aqui atrás também, ó. Beleza, beleza, tá. Deixa eu ver. 3.500, 500, 10, é... Tá, ó. Eu posso tentar juntar pro Mihawk. Mas eu vou tentar juntar pro Mihawk, tipo, vendendo tudo. Aí, 500, 3.500, 4.000. Aí, 4.000 mais 1.000 ali, 5.000. Aí, como que eu tenho aqui? De 5.000 já vai pra 7.000. Se eu tiver 5.000 aqui na mão, eu consigo spawnar o Mihawk, véi. Pra eu juntar 5.000 na mão aqui agora. Isso aí vai ser complicado. Isso aí vai ser bem, bem complicado. Vai, Luffy, eu confio em você, Luffy. Você consegue, você consegue, Luffy. Boa. Vai, mano, faltam 2.000 só, véi. 2.000 pra gente spawnar o Mihawk, véi. 2.000, véi. Mas mesmo com o Mihawk, véi, não dá certeza que eu vou ganhar, véi. Porque ainda pode ter tempo de ataque dele, véi, que pode demorar, véi. Boa, Luffy. Nossa, ele pegou no finalzinho, véi. Tá bom, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 4.500, véi. Tá muito perto, tá muito perto, tá muito, muito perto, véi. Eu boto a fé que a gente consegue, véi. Se a gente, mano, se a gente conseguir, vai ser muito da hora isso daqui, véi. Vencer um do último mapa do jogo só com o time de One Piece, véi. Vai, por favor, mano, por favor, por favor, por favor. Boa. Tá, calma. Agora eu já consigo. Vira aqui, ó. Vender esse Law aqui, ó. Botar o Mihawk aqui. Aqui. Eu calculei errado, véi. Falta um pouquinho, véi. Nossa, ferrou. Ferrou muito, ferrou muito, ferrou muito, véi. Ferrou muito, véi. Ferrou demais, rapaziada. Ferrou demais, véi. Mano, eu me ferrei agora, eu me ferrei. Eu acho que, mano, mesmo assim, véi, acho que o Mihawk não daria, véi. Acho que ele não daria conta de vencer os bichos a tempo, véi. Acho que ele ainda tem tempo de ataque, véi. Mas seria um adianto bom, véi. Seria um bom adianto. Mas, é. Sem querer, eu me ferrei, véi. Eu não calculei esse 525 aqui, véi. Eu fui muito afobado, véi. Mas vamos testar esse time aqui no Infinity pra saber como que eles são. Ok, vamos lá testar os personagens aqui, né, véi. Vamos ver como que eles dariam de dano, véi, ó. Esse aqui é o Luffy lá que eu tava usando. E essa aqui é a forma que ele tava. E agora a gente vai ver a forma normal dele, né. A próxima forma dele, no caso. Não seria a forma normal, porque, bom, não existe forma normal. Mas, ele, antes de ele evoluir de novo, daria, tipo, 13 mil de dano. Eu acho que ele já tava com essa forma no finalzinho da partida, na verdade, véi. Mas vamos ver aqui, ó. Ó, beleza. Ele daria esse ataquezinho aí. E, tá. E aí, depois seria a de fogo. E aí, tá, depois... Olha, calma, acho que ele poderia ir pra aéreo depois. Pô, acho que ele poderia ir pra aéreo depois, hein, véi. Vamos ver aqui, ó. Mandei outro bicho aqui pra cima dele. Vamos ver como é que ele vai reagir a parada aqui. Ih, mano. Ó, eu não lembro como que é o outro personagem. O Mihawk, eu sei, né. Ou o Arma Negra também sei, mano. O resto eu não lembro como é que eles são direito. Mas, ó, tá. Ah, era nessa forma que ele tava. Ó, o Ace ali, véi. Apareceu o Ace lá dele. E aí, vamos ver o outro ataque aqui dele. Ó, ele faz uma explosãozinha de ar, da hora. E depois, ele vai pra 37 mil de dano, véi. Olha que ele vai com os ouro e o Sandy, véi. Pô, da hora, véi. Ah, depois o Sabo aparece saca-fogo. Da hora, mano. Não gostei dele. Deixa eu ver o Snake Man normal, né. O Snake Manzinho aqui normal. Vamos ver, ó. Ó, o bicho vai entrar aqui no range dele. Ele atacou aqui. Nossa. Tô no bugado o ataque dele. Tá. Ah, tô começando a lembrar dele, véi. Esse ataque aqui é mó da hora, véi. Ele tem um range bem grande que eu tô ligado, véi. Mas, vamos ver, ó. O problema é, tipo... É, ele tem 126 range. Só o Huawei dele que não é tão bom assim. Porque é uma linha bem, bem curta mesmo. Lembrei disso agora, véi. Nossa. Mas ele dá muito pouco dano. Ele nem vale mais a pena. O bom é que ele acerta aéreo também. Tá, o Garp. O Garp. A gente já viu o primeiro ataque dele lá, que é aquele bagulho de bomba. Depois eu quero ver se é Mountain Smash aí. Cadê, ó. Mountain Smash. Depois ele vai aparecer Giant Cannon Troll. Eu vou até lançar outro bicho aqui pra gente já fazer em sequência. Vamos ver, ó. Ó, entrou. E aí, ele já explode o outro. Ah, é assim. E depois, tá. Ele dá 11 mil de dano. É, ele não é muito bom. Pessoal, mano. Pessoal, tem uns que é muito bom. Mas tem uns que eles estão muito atrasados. Que até hoje não faz nada. Ah, lembrei. Ele joga bola de canhão. Explode tudo, véi. Tá, vamos ver o Lau agora, véi. O Lau aqui foi uma grande decepção pra mim. Eu esperava bem mais dele. Nossa, mas aí ele demora muito pra upar, véi. Vamos ver, ó. Ele lançou um ali no cara. Esse ataquezinho aí. Depois tem um Hurt Attack, que ele joga. Vamos ver aqui o Hurt Attack, né. Que ele vai jogar. Pelo menos eu espero que ele fosse jogar. Ou o Nessa não contou. Ó. Ah, que ele vai até o bicho jogar esse ataquezinho verde nele. Depois tem o Replacement. E aí, eu não sei o que esse Replacement vai fazer, mano. Se ele der 24 mil de dano, botei o bicho aqui com 102 mil de vida. Pra gente poder ver certinho, véi. Balnei aqui o bicho. Aí vamos jogar esse Replacement aqui agora, ó. Ah, ele manda o bicho de volta pra trás, véi. E dá um daninho a mais, já. Pô, da hora, véi. Da hora. E aquilo, né, véi. Não tem como a gente falar disso aqui tudo sem, obviamente, falar do Mihawk, né, mano. Que o Mihawk aqui, se eu colocasse ele em campo, ele seria assim, véi. 8 segundos, mas ele acertaria dessa área inteira aqui. E, é, ele definitivamente não me salvaria, pelo visto. Eu teria que upar bastante ele, mas olha a potência desse bicho caso ele chegasse no máximo. Óbvio que ele não ia chegar no máximo nunca no Mal da História. Nem com um bagulho de dinheiro. E eu tava sem bagulho de dinheiro ainda. Então, nosso time não ia muito pra frente de qualquer forma. Mas, enfim, rapaziada. Basicamente, esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se quiser mais desafios como esse aqui do All Star, deixa o like aqui embaixo. Se inscreve no canal. E a gente se vê no próximo vídeo.